Idosos a partir de 68 anos já estão recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira aqui em Maceió. O repórter Bruno Protássio esteve lá no estacionamento de Jaraguá e traz as informações de como estava a movimentação por lá. Bruno Protássio. 7h15 da manhã e olha só onde já estava a fila aqui no estacionamento do Jaraguá para vacinação contra a Covid-19. Muitas pessoas se anteciparam, vieram cedinho e estão aguardando o início da vacinação marcado para as 9h da manhã. Aqui como é no sistema de drive-thru segue até as 9h da noite assim como na Justiça Federal na Serraria que também é na modalidade de drive-thru dentro do carro mesmo o idoso é vacinado. E hoje houve uma novidade, a ampliação de vacinação para os idosos com 68 anos aqui na capital alagoana. E nós conversamos com duas que vieram às 5h da manhã, chegaram cedinho. A dona Maria José da Conceição e também a dona Quitéria Lúcia da Silva que são vizinhas e vieram juntas tomar a vacina. Eu quero me vacinar para eu ficar imunizada e os outros que estão ao redor da gente. E a importância de eu tomar a vacina é muito grande, porque o vírus está no mundo inteiro, no país inteiro. É isso que eu vim me vacinar para acabar o vírus. Ficar mais segura, né? Com certeza. Ela já estava esperando por esse dia? Estava esperando. Ansiosa. Um momento feliz para a senhora? Feliz, muito feliz. Muito feliz para todos. Está só aguardando então a hora? Só estou aguardando a hora. O braço já está preparado? Já está preparado aqui. Se Deus quiser. A vacinação segue também nos pontos fixos, só que em horário diferente, das 9h da manhã até as 4h da tarde. Os pontos fixos são no Jacintinho, no Ginásio Arivaldo Maia, no Papódromo, no Vergel, nos shoppings em Mangabeiras e na cidade universitária e também nas praças do Osman Loureiro e do Benedito Bentes, a Praça Padre Cícero. São estes os pontos fixos em Maceió para vacinação dos idosos a partir de 68 anos. A Prefeitura informou o cronograma até esta quinta-feira. O cronograma já diminuindo, 71, 70, 69, até chegar 68. Mas a gente ainda não sabe como é que vai ser a partir de amanhã. Se um novo cronograma vai ser estabelecido, se os pontos vão continuar abertos para receber todos os idosos a partir de 68, também com funcionamento no final de semana. Então, a nossa produção já entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde para buscar esta informação. E ao longo da nossa programação na TV Pajussara, nós vamos confirmar os próximos passos deste cronograma de vacinação aqui na cidade. Nesta quinta-feira, todo mundo pode vir se vacinar. Aqui, a movimentação já foi intensa desde as primeiras horas da manhã. Do Jaraguá, Bruno Protássio. Muito bem, muito obrigado, Bruno, pelas informações. As pessoas que chegam muito cedo, tem gente que chega aí, seis horas da manhã, cinco e quarenta, enfim, para o início que começa às nove da manhã. E aí leva um tempo, né? Vamos fazer o seguinte, e a Prefeitura divulgou, inclusive, o cronograma de vacinação para este fim de semana. Nós vamos agora ao vivo com o repórter Alain Garcia, que nos traz, inclusive, os detalhes de tudo isso. Alain Garcia, você, muito bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Só atualizando a informação que o Bruno Protássio trouxe sobre o trânsito aqui no Jaraguá logo cedo. Está bem diferente agora. A presença de veículos é somente dentro do estacionamento do Jaraguá. Não tem aquela fila enorme saindo do estacionamento. A gente vem ali acompanhando o porto, vindo da Pajussara. Então, agora está bem tranquilo. Se você está em casa, tem carro, é daqui da região, pode vir aqui no estacionamento do Jaraguá, que está bem tranquilo. Por que nós viemos até aqui? Viemos conversar com o secretário municipal de saúde para saber exatamente desse cronograma. Como serão os próximos dias, secretário? Bom dia para o senhor. Amanhã, sábado, domingo, podemos contar com os pontos, com os oito pontos de Maceió? Bom dia a todos. Dizer que hoje, pela manhã, já passaram aqui pelo drive 300 carros. Então, já vacinamos mais de 300 pessoas, maceioenses hoje. E estaremos aqui no drive, no estacionamento do Jaraguá. Estaremos também no drive da Justiça Federal, hoje até as 21 horas, aguardando a todos, tranquilo, está hoje aqui. E sexta, sábado e domingo estaremos funcionando também em todos os nossos pontos. Para que você que não tomou ainda ou não pode vir hoje, fique tranquilo, fiquem tranquilos. E podem vir aos pontos e serem vacinados tranquilamente. Secretário, foi divulgado no começo dessa semana que esse horário estendido nos pontos de drive-thru, tanto aqui no estacionamento do Jaraguá, quanto na Justiça Federal, acaba hoje, quinta-feira. Está mantida essa informação? Vai ser assim? Justamente. Hoje nós encerramos o expediente até as 21 horas. E assim que nós tivermos imunizantes novos, nós divulgaremos novas idades. E no dia que nós divulgaremos novas idades, também faremos o novo corujão da vacina, que é para poder melhor facilitar o acesso das pessoas à vacina. Ou seja, então o corujão, ele funciona sempre que chegar uma nova remessa para atender naquela primeira semana. É, justamente isso. Ontem, só ontem, o corujão atendeu a mais de 750 maçalenses, que vieram depois de 16 horas e o corujão finalidade dele é essa. Assim que a pleonidade nova, o corujão funciona como medida de diminuir a aglomeração de pessoas e facilitar a vida daqueles que precisam, no terceiro horário, trazer o seu idoso para a sua vacina. Os outros seis pontos funcionam dentro daquele horário? Das nove da manhã às quatro da tarde? Das nove da manhã às quatro da tarde, é que nós estaremos sexta, sábado, domingo, esperando por vocês. Você ainda, que tem 68 em diante e não tomou vacina, traga seu idoso, você vem ampecar. É fundamental nesse momento a vacina. É a maior arma de a gente vencer o Covid-19. Secretário, obrigado pela informação do senhor. Gente, só lembrando, Wilson, que no estacionamento do Jaraguai e no estacionamento da Justiça Federal, a vacinação acontece dentro do carro. Então, assim, o pessoal só pode receber aquele idoso que vem dentro do carro. Por quê? Porque, querendo ou não, se chega um idoso a pé e é vacinado na frente desse pessoal que está nesse carro aqui, por exemplo, vai estar o quê? Vai estar furando a fila. Vai estar passando na frente dessas pessoas. Então, é preciso entender que nesses dois pontos a vacinação só acontece dentro do carro. A gente estava aqui e chegaram algumas pessoas querendo ser vacinadas sem estar no carro e, infelizmente, tiveram que sair. Porque não pode acontecer isso. Imagina o horário que essas pessoas chegam aqui. Tudo bem, estão no carro, estão numa situação bem mais confortável. É claro, ninguém está negando isso. Mas chegaram e estão na fila, estão enfrentando tudo isso. Aí chega uma pessoa aqui a pé, quer ser vacinada. Ela não vai entrar nessa fila de carro. Então, é preciso ter isso em mente, tá, Wilson? É preciso a gente divulgar mais essa informação, porque ainda tem gente chegando em pontos como esse, querendo ser vacinada, chegando a pé. E, infelizmente, o pessoal não pode receber. Eu volto com você. Muito bem, Alain. Exatamente isso. Explicação perfeita para evitar, então. Os que estão em modalidade drive-thru são para carros. Os outros, você pode ir a pé, à vontade, tranquilamente. Agora, aproveitando, Alain, que você está aí próximo do secretário, Pedro Madeira, secretário de Saúde do município, pergunta se já há previsão também de outros pontos, que a meta, então, são 14 pontos. Nós estamos agora com oito, com os dois que foram abertos na parte alta, no Osman Loureiro, também na Praça Padre Cícero, Padre Cícero, no Benedito Bentes. Se já tem previsão de outros pontos serem abertos ainda, nesta ou na próxima semana, Alain, por favor. Secretário, o Wilson está fazendo a seguinte pergunta. Nós, o Maceió, agora, tem oito pontos de vacinação. A gente sempre ouviu a Prefeitura, o senhor, né, na frente da Secretaria Municipal de Saúde, enfocando que a expectativa é colocar 14 pontos. Qual a previsão para a gente alcançar esses 14 pontos? Wilson, boa tarde. Dizer que Maceió, ontem, bateu o recorde em vacinação. Ontem, nós conseguimos vacinar 5.882 maçoenses. Então, foi o maior número de maçoenses vacinados no mesmo dia. E isso vem muito de um planejamento feito para a Secretaria Municipal de Saúde e que fizemos atrás um planejamento. Realizamos um processo seletivo que permitiu que essa equipe que estivesse colaborando conosco também tivesse passado por um processo seletivo. E esse planejamento está todo feito à medida que o volume de vacinas possam ser mais significativo. Ampliaremos os postos para que a gente possa também fazer chegar o mais rápido possível a esperança na vida dos maçoenses. Então, a gente não tem os 14 pontos agora para o entendimento da Secretaria de que não há essa necessidade no momento. Porque nós precisamos ter um volume de vacina que a gente ontem, essa semana, nós fizemos uma coisa fantástica, foi ampliar os pontos na parte alta da cidade. É uma adesão em massa na parte alta da cidade. E estaremos, à medida que formos recebendo novos profissionais do processo seletivo, permitindo também que a gente possa ampliar os nossos pontos. Estamos ainda em déficit com a parte alta da cidade, mas vamos sim ampliar os novos pontos. Ok, secretário. Obrigado mais uma vez. Wilson, volto com você agora. E aí E aí